Você sabia que toda noite nós sonhamos? Mas nem sempre a gente se lembra, né? Isso porque você só vai se lembrar se acordar durante o sonho. Já a interpretação do significado dos sonhos de cada um varia muito. Curioso, né? Nós vamos falar mais sobre os sonhos e pesadelos nesta quarta-feira. O nosso encontro é às 2h20. Até lá!